Eu sou a gata nazista Nessa Copa do Mundo vou pedir o nazista e racista para jogar banana nos jogos da Copa do Mundo Oba! Já que é a FIFA eu como um gol É a federação de futebol no Twitter Só se importa com um estado cheio de dinheiro Vou fazer minha manifestação a favor do racismo Já que o marco falou que todo seu macaco vou colocar o pé na jaula